Os grupos de teatro de rua seguem se apresentando pelos bairros da cidade. Essa companhia de Londrina, Paraná, levou a peça Homens Livres ao campus da Unicamp, um espetáculo que busca compreender a verdadeira essência da liberdade. No palco do Teatro Vitória, uma adaptação da obra Crônica de uma Morte Anunciada, de Garcia Max. O espetáculo é apresentado pela Estação Teatro de São Paulo. É a primeira montagem do grupo fora do berço da companhia, a Unicamp. Santiago Motto é a peça de maior tempo a ser apresentada nesse festival. São 75 minutos de atores em cena.